Flaw Games, aonde você encontra tudo em jogos, acessórios, pré-venda, com o melhor preço da região. Link na descrição. Fala aí pessoal do YouTube, beleza? Metralha Gamer de volta e hoje galera trazendo pra vocês mais um vídeo de ARK. Galera, estamos meio personagem aqui. Estamos numa localização 25.1, 47.9. Qual é essa localização, Metralha? É uma localização muito boa galera, pra vocês fazerem um sistema aqui ó. Vamos lá, vamos dar uma volta aqui. Farm de metal, tá? Farm de metal vai ter, se vocês deram uma volta pra aqui vocês vão achar bastante metal ó. Deixa eu ver aqui mais aqui pra cima. Aqui ó, metal, tá? Pra tá farmando, vocês que são os procuradores de metal, vamos dar uma olhada aqui pra cima. Deixa eu ver aqui ó. Olha quanto metal aqui ó. Tá? Bastante metal. E águia também, localização de águia. Boa. Local pra fazer base, tem bastante aqui ó, vocês podem ver. Mas, o mais importante é que temos aqui água lá ó. Tá dando uma olhada ó. Veios de água ali ó, pra vocês estarem fazendo o sistema ali. Deixa eu mostrar a localização de novo aqui. Ó, 23.1, 47.3. Nessa localização aqui, você chegou nessa montanha, nessa cachoeira, vocês vão achar essa localização. E o mais importante, o pessoal sempre pergunta, Metralha, aonde tem grifo? Aqui também tem grifo. Sim, mais uma localização de respawn de grifo. Grifo e sempre né. Olha lá, dá uma olhada ali embaixo. O nosso amigo Rex ali embaixo. Tem um Rex ali embaixo. Respawn de grifo aqui também. Aqui foi uma localização onde eu fiz um vídeo. No Ragnarok, no PC, é onde vocês viram aí que eu tamei um grifo e foi bem nessa localização. Então, aqui tem respawn de grifo, tem respawn de metal, tem vários tipos outros respawn aqui. Vamos ver o que nós temos aqui. É galera, basicamente aqui ó, montanha aqui pra tá farmando mais metal. Com certeza aqui deve ter metal. Olha lá. Dá uma olhada aqui embaixo, tem metal aqui embaixo. Tem piteiro. Tem mais um pouco de água aqui, se você for fazer uma base aqui em cima. Então galera, tem muita coisa pra tá fazendo, tá? Tem muita coisa pra gente tá farmando aqui. Então, vale a pena lembrar que uma localização nova aí pra vocês estarem achando o seu grifo, né? Achando o seu metal. E localização de água. Por exemplo, se você quer fazer uma base ali e não sabe onde achar, tem aqui ó. Então vamos lá de novo a localização. Ó, 26.3, 45.8. Você chegou nessa localização. Basta dar uma explorada que você vai achar tudo isso, tá? Não esperem chegar aqui e encontrar 200, 300 tipos de bicho, grifo, um monte de coisa. Que é meio devagar, né? E mais aqui ó galera, vocês podem ver. Uma localização aqui próximo daquela última localização que eu mostrei pra vocês. Que é a parte onde você farma aí o pasta de cimento, né? Vocês vêm pegar aí pasta de cimento com o nosso amiguinho aí dos castores, tá? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Like, favorito, se inscreve no canal do time, tá? Tamo junto, é nóis. Tchau. Tchau.